Mesmo depois de 20 anos de democracia no Brasil, histórias e personagens ainda arrondam as turvas linhas da memória do regime militar. Carlos Marighella é um desses personagens. Baiano nascido da União de Imigrante Italiano e Uma Negra, Marighella participou ativamente da política do país, até ser morto em São Paulo com tiros de fuzis militares. No dia 5 de dezembro, ocorreu um ato em sua homenagem no mausoléu do primeiro presidente do regime militar, o cearense, Marechal Castelo Branco. O coletivo de artivistas, somos estudantes de artes visuais, do antigo Cefed. E aí a gente faz essas intervenções. A ideia é realmente questionar um local através dessa relação entre arte e política sempre, nesse intermeio. Por isso que a gente está sempre atacando nesses assuntos, questionando os espaços, entendendo a arte quanto é essa possibilidade de se fazer consensos estabelecidos. E aí a gente quis fazer hoje pra cá por causa dessa idade do Marighella, faz 171 anos, e também porque esse espaço aqui é um local que nunca foi, de nenhuma forma, questionado, né? Como é que se guarda no túmulo de um presidente. É um verdadeiro ódio que é o Castelo Branco, o primeiro ditador, e não se faz nenhum tipo de reflexão em torno disso. Desaparecido em trágico desastre de aviação no Ceará, seu estado natal, o ex-presidente da república, Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, recebe as últimas homenagens do governo. O povo e autoridades demonstram assim, de maneira inequívoca, seu respeito e admiração ao grande líder revolucionário, cuja vida, como militar e homem público, transformou-se em exemplo de dignidade e amor à pátria, sempre empenhado na preservação dos mais altos interesses nacionais. A espada tem 60 anos, olha como ela está conservada. Está rapidamente, um, dois, três, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aqui nessa parte, dez já morreram. O coronel Pinheiro, cearense nascido em Maranguape, acompanhou todo o regime militar dentro do exército, no Rio de Janeiro. Era encarregado de funções administrativas, mas ainda fala do período como uma guerra. A nós incomoda, é a tal história, a nós militares incomoda. Incomoda porque nós veneramos os nossos heróis. Assim como incomodaria para nós, nós fazermos um memorial ao general Solano Lopes, que foi nosso inimigo da Guerra do Paraguai. Seus incontestáveis dodes e estadista fizeram no credor do apreço de todos os brasileiros, pois soube solucionar em hora grave, com decisão e serenidade, os mais sérios problemas que angustiavam a nação. Ele era um militar completo, e era extremamente legalista, tanto que repercutiu até no governo dele. Porque o Castelo, ele tinha horror a falar em ditadura. Ele aceitou, mas com o Congresso aberto, votando as leis, embora fosse um regime duro, forte. Aí ele passou por Costa e Silva, que terminou o mandato de Nuno, e eu achei que o mandato dele foi muito curto. Pela cabeça dele, o prestígio dele, e a capacidade dele de administrar, ele podia ter sido cinco anos, talvez não tivesse acontecido o AI-5. Talvez a subversão, embora tenha sido inspiração da esquerda, inspiração comunista, não tivesse acontecido com tanta força. Porque em todo lugar tem que ter, nos Estados Unidos tem comunista, em qualquer lugar. Mas não com a força que veio depois do AI-5. Nós estávamos lutando pela democracia, quando nós tínhamos um regime militar muito acirrado, e que ninguém tinha permissão, não tinha direito, liberdade de expressão nenhuma. Você pode chamar até de ditadura, a gente chama de governo militar. Mas a partir daí foi um governo forte. Embora o Congresso funcionasse, mas era tudo dominado pelo poder do presidente. Eu sei que eu passei. Isso demorou muito, porque foram cinco presidentes militares, e poderia ter sido só um. Talvez o Brasil não estivesse tão dividido como está hoje. Muita gente desconhece o Marighella, quem foi, essa personalidade. É que ele é um poeta também, né? É, foi considerado o primeiro inimigo público no mundo da ditadura militar. Era uma figura temida. Ele era temido pelos órgãos de repressão das Forças Armadas. Por saber, ele e o Lamarca. O Lamarca porque conhecia já os macetes da vida militar. E o Marighella porque o Marighella foi treinado nesses centros de terrorismo aí de Cuba, China, esse outro país aí que eu não me lembro. O Marighella era um cara, a gente veio pelas poesias, pela forma com que a famosa, apesar dele não ter acertado, não ter respondido a questão de física, mas a famosa prova de física que ele fez em prosa. Ele e o Lamarca foram sacrificados numa luta de rua, né? O Lamarca fugiu pra roça lá na Bahia e foi desentocado e morreu lutando também, morreu armado. O Marighella também morreu numa ação de rua, num confronto de rua. Era essa a ideia que eu tinha e dos meus companheiros também, que o Marighella era perigoso e pra época foi até bom ele ter morrido, né? Era, era comemorado. Como a do Lamarca também. O Lamarca foi comemorado. Um troféu. Coragem de dizer, que é isso que a gente colocou no nosso chamado, né? Aquele verso. Não ter medo, ter coragem de dizer, que é necessário isso. Muita gente hoje, ainda hoje, tem medo de falar as coisas, tem medo de colocar questões, de tocar em pontos delicados, né? Porque, enfim, tem medo de rechar... De fato, em algumas regiões, por exemplo, a gente teve lá em Marabá, até hoje lá, obviamente todo o Brasil, né? Caso de criminalização dos membros sociais, como o Marquinho falou, ou então de assassinato de militantes sociais, né? Hoje é comum ainda, o pessoal pensa, mas não, até hoje tem muito presente, pessoas que atuam em movimentos sociais que são assassinadas, né? Mas isso, o que eu acho que o Marighella deixa é um pouco isso, você não ter, mesmo assim, não ter medo, né? Continuar nessa luta, né? pela liberdade, pela liberdade, Qual é a sua relação com o Leopoldo? De certa forma, claro, tem as marcas, tem marcas, certo? Mas, aqui é o meu caminho. Quando eu venho a pé do trabalho, como hoje, eu venho a pé. Muito magra ainda. mas, realmente, lembranças boas dessa época ninguém pode ter, não é? Eu, pelo menos, sofri na pele, não também tinha família e não, boas lembranças a gente não pode ter. A carreira militar prega, enobrece todas essas homenagens aos antepassados. Até hoje, nós fazemos de Caxias, eu não conheci Caxias, foi do século XIX, mas nós, eu posso dizer, veneramos Caxias como patrono do exército. A cavalaria venera Osório, que foi um gaúcho cavalariano, que espetou muito o Paraguai com a lana, a espada. Então, a carreira militar, ela é formada dessa idolatria. Nós somos ensinados a idolatrar essas pessoas. O mausoléu do Castelo do Banco para nós é uma coisa sagrada. Que é o nome da minha rua, que é o nome da rua que emenda, que é junta com a Monsenhor Tabosa, né? e vários outros nomes também, né? Que é esse nosso costume, né? De exaltar quem teve um poder na mão, quem tem, né? Porque ainda tem. Ainda é a mesma reprodução da nossa política cearense. que é que é a que é o que é que é um poder Transcrição e Legendas Pedro Negri